E aí pessoal, estamos de volta com mais uma gameplay aqui no nosso canal E antes da gente começar essa gameplay, galerinha, já coloca aqui embaixo do vídeo o like Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e marque todos Pra você receber todas as nossas notificações, tá bom? E se você gostar, compartilha com seus amigos, galerinha Vamos lá pra gameplay hoje com Dragon Ball Legendas Vamos lá, já tô aqui aberto com o jogo e vamos lá, galera Tá carregando um pouquinho agora E nós vamos iniciar aqui a nossa gameplay Galerinha, você que gosta de Dragon Ball, comenta aqui nos comentários em baixo do vídeo, tá bom? E também se você quer que a gente coloque alguma gameplay de outro jogo que você gosta Cita aqui, fala aqui embaixo nos comentários que a gente vai tá fazendo a gameplay desse jogo que você comentar aqui nos comentários, tá bom? Tá carregando aqui, galera, vamos esperar um pouquinho Vamos lá então, tá carregando É show esse jogo aqui, galera, tava jogando hoje e o gráfico é muito bacana Comecei a jogar hoje, então eu não achei muito bem no jogo Nessa parte eu devia Ah, não consegui Consegui desviar, 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 desviar Desviar, desviar, desviar 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 Alright, time to get serious! This guy is going to win. Wide open! Yes! My turn! Yeah! Yes! Here I go! Here I go! This is impossible! Here I go! 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 Now I go! Here I go! De apertar o escape ali, às vezes Fica clicando aqui, passando as conversas Galerinha Deixe seu like, se você ainda não deixou seu like Se inscreva no nosso canal E compartilha Com seus amigos, tá bom? Deixa eu carregar aqui Fazendo download aqui Espera mais um pouquinho, galera 100%, aí, ó Vamo lá Embaixo aqui já deu 100%, 100% Em cima falta pouco, tá aí 90%, 100%, vamo lá Agora vamos atacar esse Esse pedido Pertamou Now I'll show you My real passion I won't get it I won't get it I won't get it Fazer a segunda parte De Dragon Ball Legenda Da gente Tá bom? Então até mais Se inscreva no canal Deixe seu like Se você gostou Essa gameplay Vem fazer a parte 2 E compartilha Com seus amigos Tá bom? Até mais, galerinha